Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Digiatapê, onde tudo que tem, nada falta e por favor, não reparem no cenário, porque hoje o vídeo é improvisado, como sempre. Mas, parece que é mais improvisado que eu nunca, mas ok. Eu vou tentar preparar a minha pele, pra, sei lá, pro dia, porque ela tá com muita espinha, eu andei pegando muita poeira e, enfim, e acabou que dando muita espinha, eu fiquei bem esmozelada mesmo nesses últimos dias, não tava afim de me cuidar, nem lente de contato eu colocava, então vamos por partes. Pra começar, eu vou limpar um pouco a pele, eu só coloquei a lente mesmo e lavei o rosto, então eu vou, um sabonete normal, tá? Então eu vou umedecer aqui a pele um pouquinho, pra poder fazer um teste de produto. Se vai dar certo pra mim, não sei, não. Lembra que eu tinha, o meu pai tinha comprado pra mim um produtinho? E eu não testei, porque eu não sabia como que ia fazer pra gente testar aqui? É esse aqui, ó. Então, bora lá. Diz que ele é... O bagulho já tá aqui em cima, já, peraí. Como é que eu tiro esse bagulho daqui? Então, o tempo faz que a tampinha tampou o buraco, mas o negócio tá vazando aqui na mesa. Vou tirar esse aqui daqui... Oh my God, a meleca, a meleca. Como eu disse, como tudo aqui no canal é bem improvisadaço, né? Eu não quero jogar isso aqui fora e a mesa tá ali. Então, vou colocar aqui um pouquinho do produto, ó, pra vocês verem. Bem pouquinho mesmo, não vou colocar muito, porque, né, não sei se vai fazer espuma, se não vai. Ó, ele é bem gelatinosinho, meio estranhinho, ó. Enfim, vamos passar. Minha pele tá meio ressecada, tá estranha. O cheiro parece de... Amoníaco. Sabe que ela... Aquele produto que a gente passa no rosto... No rosto, não, não, no cabelo. Pra... Tingir? Pra ele ficar aquele amarelo ovo, sabe? Um descolorante mesmo? Então, tá com esse cheiro de descolorante. Não sei se era pra ser desse jeito, não. Mas, vamos lá. Diz que é pra ficar de um a dois minutos no rosto. A gente vai aplicar em tudo. Lembrando que esse produto aqui diz que é pra tratamento. Justamente pra quem tem acne, pele muito oleosa. No caso, meio não é oleosidade o problema. O problema é que os pólios estão empipindo. Enfim. Eu acho que a minha pele é mista. Mas eu também tenho certeza, porque eu nunca soube, né? Especificadamente que tipo de pele é a minha. Mas já comentaram comigo que é uma pele mista. Então... Ó, passei tudo prontinho. E a pele tá branca pelo jeito, pelo que eu tô olhando no visor da câmera. Tô olhando ali no visor justamente pra saber o que eu tô fazendo, tá? Mas, ó aqui. Agora, esperar dois minutinhos. Agora só. Quatro. Então, daqui dois minutinhos eu volto. Então, minha gente. Já se passaram os minutinhos. E eu vou tentar me lavar com a quantidade de água que tem aqui nesse tapor. Porque, né? Eu sou totalmente proibido. Acho que não vai dar certo. Não, não vai. Eu rachei aqui mesmo pra nadar. Vou ao banheiro. Vou lavar o rosto e já volto. Enfim. Eu lavei o rosto agora. Agora eu já lavei o rosto. E o rosto também é avermelhado. Mas eu acho que é porque ele já tava irritado antes. Lembra que eu falei que eu andei mexendo muito com poeira? Então, ele acabou irritando muito. Vou secar aqui o nariz que tá... Eu não sei se é mais... Se é água, se é... Se tá escorrendo de fato pra dar água quente. Enfim, não sei. Mas, ó... Eu lavei o rosto. Tô com a impressão do meu rosto assim, ó. Sabe quando limpa, mas limpa demais? Pois é. Tô com essa sensação. Então, pra melhorar isso... O que eu vou fazer? Eu vou hidratar meu rosto com óleo de coco. Esse óleo de coco aqui é orgânico. E diz que ele é... Sei lá, da onde que é esse óleo de coco. Tá mais duro que não sei o que. Vamos ver se a gente consegue dar uma passada no rosto. Meu Deus do céu. Tá muito frio aqui. Então, até o óleo de coco que eu fiz de rápido. Uia! Vamos tentar, pelo menos, hidratar esse rosto depois, né? Mas, ó, mas adianta. Eu falo, ó, deve adiantar, né, gente? Sem hidratação não dá pra ficar, não. Então, se eu sair no frio com o rosto limpo desse jeito, eu vou acabar ficando com mais queimaduras ainda no frio. Então, não dá. Tá doendo o meu dedo. Vou tentar tirar esse troço daqui, sabia? Tá muito... Mas, enfim, vamos lá. Caraca, tá muito duro. Você não tem noção do quanto tá muito duro pra eu tirar esse óleo daqui. Aí, eu tô tentando não passar tanto, olha, num lugar só pra não ficar exageradaço. Então, eu tô sentindo aonde mais tá precisando. Onde eu acho que não pegou, sabe? Tô aqui na boca, enfim. Não faz mal, meu? Ó, descou. Esse óleo aqui pode ser utilizado tanto no cabelo quanto na comida, no rosto. Em qualquer lugar, super combina. Nossa, tá bem vermelhado aqui, né? Mas, acho que é porque queimou ontem com o frio. Também não sei se podia passar esse produto com o rosto irritado, mas tudo bem. Mas, eu tô com tanto, tanta espinha que tá começando a me deixar agoniada. Então, eu vou começar a me cuidar um pouquinho mais, né? Detalhe que esse negócio aqui... É, diz que é pra tratamento, mas eu duvido que possa passar todos os dias. Não faço a mínima ideia. Tá tudo em inglês, eu não sei, um A em inglês. Nenhum gosto da água. Talvez, sim, talvez não. Depende do candi. Então, não. Não ajuda também, ó. O meu nariz de fato é escorrer porque tá frio pra caramba aqui. Vocês têm noção, não. Enfim. Vamos lá. Agora, eu vou passar um condutor térmico. Na verdade, esse aqui é um condutor solar. Mas, acho que deve funcionar pro frio também. Se não funcionar mal também, não vai fazer. Opa! Nossa, espirrou tudo aqui. Ui! Ainda bem que eu não sou youtuber de beleza, né? Porque se for, tá malascada. Ui! Não tem nada de preparação de pele. Noguinha, nadinha. O que eu sei é que, de alguma forma, eu preciso limpar a pele, hidratar. Porque é uma coisa que eu sinto que é necessário, não que eu saiba de fato. E proteger contra o frio. De alguma forma. Então, acho que... O condutor solar deve fazer efeito. Esse aqui eu gosto bastante, não porque ele se é a prova d'água. Ele não é. Já tá até velhinho, vocês viram, né? Ele não é a prova d'água. Mas, ele é muito bom quando se diz na questão do... Eu tenho que parar de olhar na minha cara, né? Tenho que olhar pra câmera. Pra... Pra passar maquiagem. Porque ele fica bem sequinho. Então, por mais que eu passei óleo, alguma coisa assim, não fica... É... Peguento, né? Vai escorrer de verdade. E agora... Eu vou usar esse primer aqui. Que meu pai também contou junto, lembra? Eu super adorei esse primer. Então, eu vou usar ele. E é pro rosto todo. Então, ele não é, tipo, específico pro... Pro olho, nem nada. De novo. Tô olhando ali porque eu preciso olhar, gente. Tá difícil, tá? Me manter concentrada olhando só na câmera. Porque, olha... Não tá fácil aqui, não. Tô sem espelho, tá, gente? Então, eu tô olhando realmente o visor da câmera. Não sei como tá a imagem aí pra vocês, porque essa câmera é nova. E esse também é um teste da câmera, sabe? Então, eu não faço a mínima ideia. Muitas pessoas perceberam, outras nem tanto, que eu também parei de trabalhar na fábrica. Eu saí da montadora, né? Porque eu não tava me sentindo bem lá. Enfim, não me adaptei aos horários, não me adaptei a nada disso. E eu acho que é pertinente trazer isso aqui pra vocês, tá? Porque quando você não se sente bem no ambiente, não é nem questão de pessoas, ambiente em si. Mas é que, às vezes, você não tá na vibe de trabalhar em certos lugares. Quando você começa a passar mal, demais, as alergias atacam, o estresse ataca e tudo mais. Não é muito agradável, sabe? Você querer insistir numa coisa que não tá dando certo. Então, é bom mesmo a gente dar essa pausa, sabe? Da vida. Tentando fechar que não é um fete ruim. Isso aqui é um prêmio da pele. Meu Deus do céu, não cai não. Fiquei tão chamada. É um prêmio que dá a pele mesmo. Né? Ele ia ficar transparente no rosto, sabe? Então, acredito que em qualquer tom de pele vai ficar bom. Eu adorei isso porque eu fiquei com medo do meu pai comprar errado e não dar certo na minha pele. Enfim, meu pai comprou, né? Então, ele não entende muito de maquiagem. Ele não entende passar maquiagem em mim, mas não necessariamente. Vou usar esse aqui, tratamento labial aqui. É uma madeira de cacau, enfim, que eu comprei, acho que foi no Donk. Nem marca direito tem, porque, né? Na verdade, eu comprei errado. Mas, tá valendo. Melhor que nada. Agora, o que eu vou fazer? Não faço nenhuma ideia. Nossa, tá até confundindo tudo já, ó. Que eu tenho essa mania de passar as coisas depois que a coça no rosto. Ai, ai. Ai, achei meu batom preto. Tava procurando ele. Então, vamos começar, então, pela parte que eu mais gosto. Que são o quê? Meus olhos. Se eu não conseguir aqui nessa bagunça, eu não faço a mínima ideia. Quando a gente já fez o prime do rosto inteiro, eu vou pra uma coisa, assim, bem clean, bem... Nada muito, sabe? Porque eu não fico o dia inteiro com essa maquiagem. Então, eu vou usar essa palheta aqui. Que é da Chocolate Rose and Gold, da I Love Revolution. Que eu ganhei de presente também, porque, né? Quem tem amigo quinto na vida. E eu vou escolher... Como eu faço a mínima ideia. Não sei o que eu vou escolher aqui. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, mais escuro. E eu vou tentar trazer um pouquinho de luz com algum outro tom aqui. Vamos ver. Vai ser no dedo mesmo, porque é muito mais prático. Como eu disse pra vocês, nada muito, tá? É só pra dar uma corzinha. Ó, já deu uma corzinha. Ó. Ótimo. Ó. Como é durante o dia ou ficar o dia inteiro, eu não quero ficar com aquela maquiagem pesada, sabe? Quero alguma coisa mais levinha mesmo. E eu tô adorando. Fiz assim. E eu ainda não entendi o que eu vou fazer aqui na pálpebra móvel. Mas eu acho que eu vou usar essa palhetinha que eu tenho aqui, da Kate, que eu também ganhei alguns anos atrás. Não lembro quando. Pra mim a maquiagem só começa a estragar quando ela não, né? Ela já não funciona tanto quanto eu gostaria. Então eu vou usar este tom aqui, que é simplesmente um glitter. Ó, ele é apenas um glitter. Vou até passar aqui na mão pra vocês verem, que é só um glitter, ó. Ó, ele é só glitter. Ele quase não tem cor em específico. Ele é só um glitter. Vou passar aqui no meio. Aqui no Japão tem bastante dessas maquiagens, que é só um glitter. Não sei o motivo. Ok. E no canto do olho, eu vou usar esse tom aqui, que é bem mais clarinho aqui, também, da I Love Herbal Goulson Chocolate Golden Gold. Eu sou muito boa no inglês, vocês perceberam, né? Passa aqui e aqui no cantinho do olho, ó. Passa mais pra cá, assim, pra cá. Vai. Mesma coisa aqui. O que que eu fiz de errado? Provavelmente, eu deveria ter passado o meu corretivo primeiro pra dar aquele tom, assim, mais aberto das cores. Mas, eu não tô muito afim de fazer isso hoje. Eu fiz errado mesmo, gente. Fiz, fiz errado. Não tô mais acostumada a fazer maquiagem. A gente erra. Então, vou passar o meu corretivo apenas na minha bolsa, embaixo, aqui, ó, dos olhos. Tá bem escuro, né? Então tá bem estranho. Então, eu vou dar um leve batidinho, assim, porque eu não quero depositar muito produto. Ah, mas, gente, porque você não quer depositar muito produto, por quê? Porque tá acabando. Né? Esse aqui é o... Como que fala? O corretivo da Babylini New York. Ó, tá acabando mesmo, sério. Real, oficial. Tá acabando. Então, vou usar pouco. Simples assim, vou usar pouco. Vou usar uma buchinha, qualquer. Tá suja, tá calentória. Vou dar só uma batidinha aqui pra ver se dá uma amenizada nessa olheira. Vai funcionar? Provavelmente não. Mas o que importa é a intenção. E tá ok. É isso. Não vou mexer muito nas coisas, porque quanto mais você mexe, pior fica. Então, eu vou passar esse líquido aqui, que diz que é pra sobrancelha. Comprei no Hakuei mesmo, tá? Só que o... O pote é tão antigo que eu só coloquei o produto que veio, como se fosse um esmalte, aqui dentro. Porque eu achei que, né, era mais fácil pra gente manusear. Eu preciso tirar a sobrancelha, eu sei disso. Mas eu tô com uma preguiça danada de fazer isso. Então, a gente só vai pentear assim, ó. Ela pra cá, tá tudo ótimo. Pior do que tá, não vai ficar. Então, tá ótimo. Né? Maravilhoso. Não vou preencher, porque também não tenho paciência, não sei fazer isso. E eu tenho a impressão que vai ficar ruim. Então, nem vou tentar. Agora, eu vou pro meu lápis de olho. Eu não sei se eu passo um marrom ou se eu passo um preto. Tenho da Babylini e tenho da Revlon. Eu acho que os dois são marrom. Só que uma é mais escura e a outra é mais clara. Então, eu vou no mais escuro, que é o da Revlon. Passar só aqui na linha d'água. Ah, mas Jenny, foi simulando que eu passou a linha d'água. Sério, eu passo onde eu quiser, sabe? Se eu quiser passar batom no meu olho, eu passo. Na pálpebra, tá? Não vai enfirir, não vai colocar essas coisas dentro do olho, não, que vai fazer mal. Por que que eu não vou fazer um delineado específico? Posso estar com só aqui um tomzinho assim, ó, bem fraquinho. Assim, por quê? Pra ficar bonitinho. Mas eu sei fazer delineado? Eu não sei fazer delineado. Eu não vou nem tentar fazer um delineado. E tá ficando muito escuro isso aqui, gente, né? Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Melhorou, né? A luz natural não foi suficiente. Tá. Passei aqui um pouquinho. Óbvio que não ficou legal. Só que eu vou usar o... A outra ponta aqui desse... Desse lápis. De preferência, você tem que tirar só a tampa, tá? E eu vou tentar esfumar isso aqui. Por que eu não gosto de passar muito essas coisas no olho? Por que coça, arde, enfim. Eu não gosto muito dessas coisas. Eu sou sensível no olho, então eu não gosto disso. Ficou só um pouquinho. Nem parece muito que eu fiz maquiagem. E é mais ou menos isso que eu quero hoje, tá? E minha discussão. Meu pai, cara. Vou passar um blush. Porque, né? Eu tô me sentindo assim... Mortinha. E eu vou usar esse aqui. Que é... Da Excel. É antiguinho também. Vem junto com esse da Kate. Então, o que eu vou fazer? Tem o aplicador dele, né? Mas eu quase não uso a parte mais gordinha da nossa coxinha. Então, eu dou uma passadinha assim e passa assim. E agora eu vou ajustar isso. A primeira vez que eu fui usar esse tipo de material, o que eu fiz? Eu peguei o tixo. Tixo. Lenço. Seco. E esfreguei e passei na cara toda. Fiquei igual a um camarão. Isso era pra ir pra escola. A minha sorte é que a minha consciência resolveu falar assim. Eu vou sofrer bullying no colégio, né? Se eu for desse jeito. Então, eu resolvi que eu não iria. Acabei lavando o rosto antes de ir pra escola. Graças a Deus que eu fiz isso. Né? Porque ia ser cômico. As meninas iam tirar muito sal da minha cara. Gente, eu tô na dúvida se eu uso o meu batom normal ou se eu uso o mais clean. Mas como eu tô com uma maquiagem bem mais dia, eu não vou usar a minha espirinha de sempre. Porque normalmente eu uso esse Hyundai Young, sei lá como que fala. Tá até apagadinho já, tão velhinho. Com o meu batom preto. Isso aqui é pra sobrancelha. Mas eu não uso pra sobrancelha. Pra variar, né? Eu uso ele, sei lá. Só pra fazer uns pinguinhos na boca e depois passar esse vermelho por cima. Que ele dá uma cor bem fechada e bem bonita. Mas hoje eu vou experimentar esse batom aqui que eu ganhei. Que é da Miss Rose. Maquiagens profissionais. E eu vou usar ele. O tom dele... Qual que é o tom dele, Jesus? É... É... 49... Sh... 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 Enfim. Não faço a mínima ideia. Vamos ver. Nunca usei, tá? Ele é bem apagadinho, né? Bem confortável na boca também. Minha maquiagem, eu não tô gostando dela, pra ser sincero. Vou tentar ajustar esse treco que eu passei aqui no olho, porque não tá legal. Não tá mesmo. Eu tava olhando aqui, não ficou legal. Vou dar uma fechadinha pra cá. Porque ele não... Não esfumou do jeito que eu normalmente eu esfumo. Então, ele não tá legal, não. Não dá esse escorredo pra caramba. Caraca, já monta de novo a agulha. Ficou bem marcado. Eu não gosto desse negócio bem marcado aqui. Que mostra o quanto eu não sei me maquiar, né? Mas é... All right. Tá. Feito isso, eu vou passar uma máscara de cílios. Que eu acho que eu não trouxe. Eu não trouxe uma máscara de cílios? Como assim, criança? Eu não trouxe. Vou buscar e já volto. Também já me troquei. Parece que eu levei uma bolachada na cara. Muito bem. Vou usar este... Essa máscara de cílios, que é da fase volume. Eu espero que eu não dê tanto volume assim. Pra ser bem sincera. Mas é o que vai ser hoje. Então, vamos lá. Ela tem várias cerdas diferentes. Eu tô olhando aqui qual delas fica. Não tá usando agora, sem machucar meu olho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.